Roberto Cabrini frente a frente com Matheo Petriccioni. Os três filhos do seu irmão perguntando, tio, por que você matou meu pai? O empresário dono de uma concessionária foi condenado a 16 anos de prisão por assassinar o próprio irmão. Você amava o Marcelo. Um caso que envolve dinheiro e disputa familiar. A gangue dos falsos entregadores, criminosos que se passam por motoqueiros de delivery para cometer assaltos. Um jovem de 20 anos foi assassinado quando tentava defender a namorada. Por que casos assim se espalham pelo país? E como se prevenir? Você conhece o Butiá? Ouviu falar da boca e uva? Sabe qual é o gosto do licuri? No Mitos e Verdades, você vai conhecer as frutas que são tipicamente brasileiras. Lucinha Lins, Tânia Alves, Roberta Miranda. Elas contam os segredos para chegar aos 60, bonitas e cheias de disposição. Eu era gatinha, agora eu sou gatona. É no Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo.